Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com a doutora Marcia Cristina de Souza, você que está chegando agora e quer acompanhar o nosso bate-papo. Ela é chefe de divisão especial da mulher. Eu falo que o trabalho dela deve ser muito tenso, né? E que não é fácil. Tudo bem contigo. Tudo bem, Tamiris. Que bom te ver de novo. Bom também estar aqui. Espero que o 2023 esteja começando bem. Espero que seja melhor. A gente sempre tem esperança, né? É o que eu falo, nós temos esperança ainda de algo bem melhor. Isso, isso mesmo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher, que tem acontecido muito, né, doutora? Muito, muito, muito. Isso nos assusta, né? Hoje parece que a gente vai falar tanto do homem quanto da mulher, né? Porque tem mulher também que não tem paciência, né? Ela também tem culpa no cartório em muitas situações. Mas eu vejo assim que às vezes o homem está perdendo a paciência com muita facilidade. Realmente, Tamiris, existem os relacionamentos abusivos. Claro que, às vezes, a mulher também pode ser que seja abusiva com o homem, mas com certeza, na grande, grande maioria, é o homem que exerce mais essa agressividade em relação à mulher. É? Não tem muita paciência? Pois é. Alguns fatores desencadeiam. É que a gente ouve dizer, né, por parte das vítimas de violência doméstica que a bebida, o álcool, o uso de alguma substância entorpecente e acaba desencadeando essa agressividade. Mas acho que a grande causa mesmo ainda é o machismo, né? O homem ainda com a cultura de querer exercer a autoridade exclusiva dentro de casa e acaba, às vezes, apelando para a violência para conseguir isso, tá? Tirando qualquer autonomia da mulher e sobre os filhos. Então, ele acaba, assim, descontando na mulher e exercendo isso através da violência. A gente acompanha, né, os noticiários. Então, o que a gente acompanha muito? Até mesmo vídeos na internet, né? O casal não deu mais. Ela chega para ele e fala assim, não dá mais. Não tem condição da gente continuar, né? Você continua a sua vida, eu vou continuar a minha. Mas isso não demora muito e você já observa que ele foi atrás dela. Pois é. Aí vem do que a gente comentou, essa cultura do machismo, dele achar que tem essa autoridade. Sobre ela que ele é dono. Ela, exatamente. Então, é aquela frase, né? Se você não fica comigo, você não fica com ninguém. Isso parece tão antiquado, né? Mas isso ainda a gente ouve constantemente isso. Às vezes, as mulheres nos mostram áudios, né? Que os maridos, os companheiros, os namorados enviam. E exatamente com essa frase. Até mesmo rapazes jovens, em caso de namoro, envia para... Se você não for minha, você não será de mais ninguém. E, às vezes, realmente, ele leva isso até as últimas consequências. A ferro e fogo, como dizem. Exatamente. Exatamente. Praticando, inclusive, o feminicídio, né? Que está tão... Assim, já está quase que banalizado até na nossa sociedade. Mas é verdade, né? Aqui na frente, eu até montei umas perguntinhas aqui. Será que, às vezes, não é hora também de mudar um pouquinho a lei, né? Mas, a gente... Eu tenho acompanhado muito isso. Até mesmo você aqui, você até pega vídeos, às vezes, de vítimas daqui, né? Mas a gente pega de rede, de tudo, né? Você tem outro. Você me ama ainda, mas eu acho que você arrumou outro. E vai, né? Sempre achando que está sendo traindo. Essa possessividade... E mata a mulher e mata os filhos também, para se vingar dela. Exatamente. Essa possessividade, alguns transtornos... São transtornos, né? Que a psiquiatria, a psicologia, explica bem isso. Que esse homem, ele acaba, nessa, assim, nessa ânsia de exercer essa propriedade sobre a mulher. Realmente, às vezes, acaba até cometendo esse ato contra os próprios filhos também. Ou faz algo com os filhos para atingir a mulher, como você disse. Vingança. Exatamente. Não, fica comigo, mas também eu vou matar aquilo. Vou tirar de você aquilo que você mais ama. Né? Exatamente. E assim vai. Quais são os requisitos necessários para se configure um crime de violência doméstica? Pois é, Tamisa. A Lei Maria da Penha, ela traz que a violência doméstica, ela é cometida contra a mulher, que tem algum vínculo, tem algum vínculo afetivo com o autor da violência. Pode ser que estejam coabitando ou não. Por exemplo, um casal de namorados, pode ser que não morem na mesma casa, mas tem um vínculo afetivo, ou tenham tido esse vínculo afetivo. Pode ser que já terminaram e ele cometa algo contra ela. Isso vai ser configurado violência doméstica. A vítima, necessariamente, será uma mulher. Ela é cometida contra a mulher. Porém, o autor da violência pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Em casos de relacionamentos homoafetivos, por exemplo, a mulher pode ser que cometa violência contra a outra mulher, que é a parceira dela. Também, em casos de laços consanguíneos, violência de mãe contra a filha, ou irmã contra a outra irmã, isso também configura violência doméstica e poderá ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Então, quer dizer, cuidado com os comentários. Cuidado com os comentários e, principalmente, com as ações. Prestar atenção, gente. Tudo isso aí pode levar para os tribunais. Então, é bom prestar atenção. Como reconhecer e quais são as formas de violência doméstica que tem a proteção da Lei Maria da Penha? Olha, você fez uma ótima pergunta. Como reconhecer? Parece muito óbvio, mas não é bem assim. Nós atendemos casos que as mulheres estão, às vezes, meio em negação, porque banalizou, naturalizou aquele comportamento agressivo do marido. Exatamente pela cultura que nós temos ainda em nossa sociedade. Então, às vezes, chegam mulheres que dizem assim, ah, ele é... ele, às vezes, se altera, mas ele não me bate. Ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa... ou ele é um bom pai. Ele se altera um pouco, mas ele é um bom pai. Ou ele se altera um pouco, mas ele é um bom provedor. Então, ela daí acha que ela não está nessa condição de vítima de violência doméstica. E, às vezes, isso se arrasta por anos. É por anos. Então, tem mulheres que demoram para se conscientizar, para realmente compreender que estão num relacionamento abusivo e que são vítimas de violência doméstica, sim. Então, a Lei Maria da Penha é bem abrangente em relação às violências, porque ela traz a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral. Então, ela é bem abrangente. Antes, a gente pensava em violência quando se via hematomas, braço engessado ou coisas do tipo que são visíveis. Mas a gente, pela experiência, sabe muito bem que as violências, às vezes, que não são visíveis, e que afetam o coração e a alma dessa mulher, são muito mais difíceis de lidar, de, assim, romper realmente e vencer isso. Porque, às vezes, essas mulheres trazem marcas não no corpo, né? Na alma. Na alma. E se não for um trabalho, daí, às vezes, a maioria das vezes, dependendo de um tratamento até com psicoterapia, para conseguir se libertar de todas essas marcas. Então, a lei é bem abrangente nessa questão. Às vezes, a mulher pensa que ela só pode denunciar, só pode buscar ajuda quando essa violência, ela é física ou ela é sexual, ela é visível. Mas não. A violência psicológica, hoje, ela é compreendida, ela é aceita e ela é acolhida pela lei. Então, essa mulher também pode buscar ajuda pela violência psicológica. Às vezes, ela só sofreu violência psicológica, mas não é só. Isso é muito. Essa mulher, às vezes, está devastada, sem autoestima, traumatizada, fragilizada e com dependência emocional desse homem, né? Porque elimina, daí, toda a autoestima dela, todo o poder de decisão que essa mulher possa ter. Então, ela precisa, praticamente, reconstruir a vida dela depois de uma separação, quando ela consegue se libertar desse homem. Ela consegue se libertar, isso mesmo, doutora Márcia. Porque muitas mulheres, assim, não, ele não me bate, mas ele pega o celular, joga no chão, pisa no celular, ou dá um empurrão, ou grita, tudo isso é uma agressão. Exatamente. Ela trabalha o dia todo, às vezes, com os filhos, trabalha fora, e chega a noite, ela está cansada, ela está exausta, ela se incomodou muito, e ele quer sexo. Exatamente. E ele vai fazer contra a vontade dela. Isso é uma violência contra a mulher. Então, eu acho que os homens têm que parar para pensar um pouquinho que as coisas não são fáceis para as mulheres. Mulheres, na verdade, doutora. Mulheres que entregam o salário na mão deles, para eles administrarem, e aí ela entrega para ela ter que pedir, até para comprar, alguma coisa pessoal mesmo, um batom, uma maquiagem, um salão, e tem que pedir de volta. E, a maioria das vezes, ele não dá. Ele não dá porque ele compreende, porque é uma forma também dele continuar exercendo esse autoritarismo sobre ela, essa autoridade. Porque, eu já vi tantas situações, a mulher trabalha fora, o homem também, às vezes, as crianças ficam na creche, ela fica... É um sacrifício para ela, como mulher, como mãe, e como funcionária, né? Daí, ela quer comprar alguma coisinha, você me dá 50 reais? Para que você quer? Exatamente. Trabalhou tanto para conseguir o salário dela, e tal? E aquilo era fruto do trabalho dela, e mesmo assim, ela, às vezes... Isso é muito comum, viu? Gente, sério mesmo, eu acho uma pouca vergonha os homens fazerem isso. Porque, se ela trabalha fora, ela tem direito ao salário dela, ajuda em casa, sim. Mas, ela tem que ter o direito do salário dela para comprar essas coisinhas dela. Porque, ninguém vai trabalhar empurrado, assim, vou trabalhar porque é necessário. Toda mulher trabalha fora para ter o dinheirinho para as suas alfinetes, como dizem. Isso é forma de ter autonomia, de liberdade, e que ela tenha o direito a isso, realmente. Ela é um ser humano, ela é um ser humano igual a você, né? E, às vezes, ela se deixa de tudo dentro de casa, de cuidar bem de uma casa, para trabalhar fora, doméstica, né? Trabalhando diarista. Então, eu acho muito triste isso. Realmente. Abre os olhos, homens. Mas, vamos lá. Então, gente, jogou o celular no chão, te empurrou, coisa assim, quer fazer certo, sentou vontade, te humilhou. Isso é uma agressão, viu? Tem que denunciar mesmo. Vamos lá, vamos continuar. A Lei Maria da Penha só protege a mulher da violência cometida pelo seu companheiro? É, não protege só a mulher, não só pelo seu companheiro, pode ser pelo seu ex-companheiro, pode ser a mulher que foi, sofreu violência por parte da mãe, por parte da irmã, por parte do namorado. E, também, a Lei Maria da Penha não é explícita nesse sentido. Mas, os tribunais têm decidido, Tamires, que a Lei Maria da Penha acolhe também as mulheres trans. Porque, daí, não trataria exatamente de mulher enquanto sexo biológico, mas de gênero. Entra a questão de gênero. Então, como essas mulheres se reconhecem como mulheres, são reconhecidas pela sociedade ao qual elas pertencem como mulheres. Então, nada mais justo que a Lei Maria da Penha também acolha ela como mulher também, e ela possa buscar os benefícios que a Lei Maria da Penha oferece. Eu tinha colocado alguma coisa parecida, mas eu vou falar. Então, é possível que uma mulher possa ser vítima de agressão por outra mulher e ter a proteção pela Lei Maria da Penha? Sim, a hora que nós falamos sobre os relacionamentos homoafetivos, por exemplo. Exatamente. A mulher, daí, estaria cometendo violência contra outra mulher, que é, no caso, a sua companheira. Exatamente. Vamos continuar. Eu montei umas perguntinhas aqui, nem passei para a doutora Márcia. Então, a gente já vai levando o que dá para responder. Vamos responder. Qual o impacto da violência doméstica na sociedade hoje? Olha... Acho que o impacto é grande. É grande, é grande. Porque não se entristece. Além do impacto que causa mesmo em todos nós, né? Quando a gente se depara com tanta coisa que a mídia traz. Existe o impacto nos órgãos de fiscalização, nos órgãos de assistência social, na saúde pública, no trabalho, que muitas mulheres deixam até de comparecer ao trabalho por vergonha, por estarem machucadas, por estarem feridas. E acontece muito. Então, o reflexo disso, os desdobramentos dessa violência são muitos. Mas eu penso que o que mais, assim, pesa são para os filhos, que convivem, às vezes, durante anos com os pais, tendo esse tipo de relacionamento. E, no futuro, vão reproduzir isso. Ou vão se tornar, aí, adolescentes, jovens revoltados. Vão reproduzir isso com as suas namoradas, com as suas amigas. Ou reproduzir isso com a sua própria mãe. Nós temos casos de crianças e até adolescentes que, às vezes, querem agir da mesma forma com a mãe, porque é isso que ele vê o pai fazendo com a mãe. Ai, que triste. É, então eu acho que isso é muito difícil. É muito difícil porque daí já é outra pessoa também que você vai precisar trabalhar isso. E nem sempre a pessoa vai ter oportunidade e acesso, talvez, a um tratamento, vai desenvolver alguns transtornos, talvez até por conta de ter convivido nesse ambiente tão pesado, tão carregado, tão cheio de violência. É, porque se é um menino, vamos falar assim, ele vai levar para a vida. Exatamente. Um dia ele vai ter namorado, ele vai se casar, ele vai agir da mesma forma, porque ele acompanhou o pai. Pois é, ele reproduz. Ele reproduz. E, às vezes, tenta isso até contra a própria mãe, porque ele acha que ela está ali para isso. E, às vezes, até mais agressivo do que o pai. Exatamente. Exatamente. E isso acontece. Muito. Infelizmente. Infelizmente. E, principalmente, a doutora que acompanha tantos casos aqui na nossa cidade, e ela tem que estar atenta a todos os casos, às vezes, que acontecem na internet, para ela, tendo a sua visão e como também administrar a parte dela aqui na nossa cidade. De que forma agir. É tudo, gente. É tudo. Então, tem que estar atento a tudo, porque eu sempre falo que a pessoa violenta é de todo jeito. Exatamente. Todo modelo. Exatamente. Eu vou para o comercial e eu volto já, já com a doutora Márcia. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar conversando com a doutora Márcia. A doutora Márcia está aqui para falar hoje, né, sobre violência contra a mulher. Ela que é do Crescram. Agora, vamos lá, com mais uma pergunta. O que fazer diante de um caso de violência doméstica? Olha, denunciar. Denunciar e procurar ajuda. Isso a gente tem já como ideia principal, assim. Só que por vezes, Tamires, a gente... Outra coisa que a gente, assim, se depara muito é com preconceito, sabe? Então, às vezes, a mulher está naquela situação já há anos e ela não consegue sair. Realmente é difícil sair. Se fosse fácil, não existiriam esses órgãos, não existiria a Lei Maria da Penha. Então, é muito difícil. Para nós, às vezes, que estamos de fora, parece muito óbvio e muito fácil. Então, às vezes, as pessoas, a forma de ajudar, nem sempre você vai falar para a pessoa e ela vai procurar já na primeira vez o que você falou. Então, é insistir, é dar apoio, é dar acolhida para essa pessoa e orientá-la. Nós temos o Crescram, que atende essas mulheres. A Delegacia da Mulher, que tem a Delegada da Mulher, a doutora Fernanda, que hoje nós contamos com uma delegada mulher. Aí, lá na Delegacia, registrando o boletim de ocorrência, pode ser pedida a medida protetiva. E isso, depois, vai para o fórum, vai se tornar um processo, né? Então, seria assim, os trâmites. Ela vai procurar a Delegacia, ela vai procurar o órgão para se fortalecer, para sair desse ciclo de violência ao qual ela está inserida. Só que nem sempre isso tudo segue essa sequência e as coisas fluem dessa forma. Porque existe uma coisa chamada dependência emocional e, às vezes, a dependência emocional e financeira também. Nós atendemos mulheres ali, que, às vezes, há anos que não trabalham exatamente, porque no começo foram impedidas disso e, depois, para ser inserida no mercado de trabalho é mais difícil. Então, ela está completamente dependente deste homem, tanto financeiramente como emocionalmente. Então, a gente tem que compreender que, por isso e por outros motivos também, é tão difícil romper esse ciclo. E é tão difícil ela dar todos esses passos para sair. Então, é lógico, nós temos os órgãos, tem o Serviço de Atendimento Psicológico, tem o Psicólogo Assistente Social na equipe, tem a Orientação Jurídica na equipe, tem a Defensoria, tem a Delegacia, mas essa mulher, às vezes, ela está paralisada e ela está impedida por vários motivos. Então, a gente busca compreender também esta mulher. Então, os passos são esses, é denunciar. Se você ouve isso, você pode ligar para a polícia, se isso está acontecendo, você passa numa casa que está acontecendo, ou você vê um casal dentro de um carro, a mulher está apanhando, você ligar para a polícia, você chamar a polícia, não precisa nem se identificar, você falando que rua que é e dando dados desse local. Isso são formas de ajudar. Às vezes, as pessoas dizem, ah, eu não quero, não vou me meter, né? Eu não vou me meter, porque a violência doméstica sempre ficava no âmbito do casal. Na vida de marido e mulher, ninguém mete a colher? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, ficava no âmbito do casal. Era uma questão de respeito, não se tocava nesse assunto. Porém, eu acho que com a lei Maria da Penha, isso veio à tona. Então, esse é um assunto, a gente tem que se meter, sim. É lógico, com responsabilidade, com cautela. Ninguém impede que você entre, às vezes o autor está armado, você vai atravessar. Aconteceu o caso já da pessoa tentar intervir e acabar até morrendo. Não é isso quando a gente diz para se meter. Se meter, se intervir, é de uma forma responsável, de uma forma cautelosa. Lógico, lógico. Às vezes, você chamar, se está acontecendo aqui, você chamar a polícia. Se você tem conhecimento daquilo e puder instruir essa mulher, e pelo menos falar para ela que existem órgãos que vão atendê-la, que vão acompanhá-la. Existe a delegacia da mulher. Tem mulher que não tem conhecimento disso, Tamires. Por mais que isso a gente divulgue sempre, por mais que a gente tente tornar isso público, ainda existem mulheres que quando chegam ali no CRAM, Ah, eu não sabia da existência de vocês. Eu não sabia que tinha uma delegacia especializada. E lá ela vai ser tratada de forma diferenciada. É para isso que existe a delegacia da mulher. Para tirar aquele clima que tinha quando ela chegava em uma delegacia e falava assim, ah, isso aí vai para a sua casa, vai se resolver lá. Quantas mulheres deixaram de denunciar? Porque não foram acolhidas. Então hoje nós temos uma delegacia especializada. E muitas mulheres não têm conhecimento disso. Então às vezes uma informação que você passa é uma forma de ajudar. Chamar a polícia se está acontecendo alguma coisa é uma forma de ajudar. Não discriminar aquela mulher. Ah, a fulana gosta de apanhar. Não é bem assim. Não é assim. Ninguém gosta de apanhar. Então eu acho que são formas que você pode e não vai te custar fazer isso. Ajude sempre. Às vezes essa pessoa está precisando tanto de ajuda. Isso que nós estamos fazendo aqui, né? Que você teve essa atitude. É informação. Quando você leva informação, às vezes ela não vai vir no momento que ela recebeu a informação. Mas ela vai ter o momento dela. E no momento dela que ela se sentir encorajada e fortalecida, ela vai buscar. E aí ela precisa saber que tem. Porque às vezes ela não tem a quem recorrer. Ela tem a nós. Ela não tem família que dá um suporte. Então ela tem a nós. Então quando ela tiver essa coragem, ela vai ter a informação em mãos. Por isso é tão importante a informação. Sempre. Eu concordo contigo. Sempre. E tem situações também que há ocorrência, ele é preso. E depois ela vai lá e retira a queixa. Vamos falar assim para todo mundo entender. Daí ele chega em casa, beijos, abraços, namoro, te amo, isso, aquilo. Não vou fazer mais. E às vezes acaba fazendo um pouco pior. É o que a gente chama do ciclo da violência. E não demora muito. A fase agressiva, depois a fase de lua de mel, e aí começa a agressão de novo. E isso se repete. E sempre ela tem esperança. Não pense que... Ela nunca perde, né? Ela tem esperança que isso vai mudar, que isso vai melhorar. Então acontece realmente. Dela querer. Mas a menos que... Se houve violência... Se houve violência física, e depende de alguns tipos de crimes, ela não consegue retirar. Mesmo ela querendo... Ainda bem, né? Isso vai chegar até o fórum, e daí o promotor, o juiz, vai ouvi-la também. E aí vão analisar todas as provas juntadas. Enfim. Sabe? Eu... Coisa minha, gente. É o meu pensamento, né? Mas eu acho que toda mulher, mesmo que ela fique dentro de casa, cuidando das crianças, tudo, ela sempre tem que procurar fazer alguma coisa. Tem tantos cursinhos via internet pra você ganhar teu dinheirinho. Quantas pessoas que eu estou trazendo para o programa, que tem hoje a empresinha de fundo de quintal, e ganhando seu dinheiro, já dando até cursinho via internet. Pessoa que só ficava dentro de casa, e que continua. Mas que está lá produzindo. A internet possibilitou mais isso, né? Eu sempre falo que tem muita coisa boa, tem muita coisa que não presta. Então, absorva aquilo que é interessante para a sua vida. Exatamente. Ocupe a sua mente com coisas boas. Porque você pode ganhar teu dinheirinho através de cursinhos que tem na internet. Ensina tudo. Tudo. Sim. E é uma forma também de fortalecer, de empoderar, de dar autonomia. Exatamente. De ela ser alguém, se sentir alguém. Exatamente. Não ficar ali só cuidando de marido, dos filhos, ou coisa assim, e ainda ser agredida por ele. Não desmerecendo, porque o trabalho de dona de casa, a gente sabe que é um dos mais... que mais, assim, cobram da mulher mesmo, né? É muita energia. Não, é verdade. É muita energia. Eu gosto de cuidar da minha casa. Eu gosto de cuidar de tudo. Eu gosto de abraçar toda a causa. Mas tem o meu trabalho também, onde que você cresce como ser humano, né? Porque, às vezes, a mulher, ela fica só dentro de casa, cuidando de filho, cuidando de filho, lavando, passando, cozinhando. Isso estressa muito. E, às vezes, o marido chega em casa, já estressado, dá um pé de galinha, dá uma sopa. Então, o que fazer? Ocupar o seu tempo, também, da melhor forma possível, né? Mas o programa está aberto. Se alguma mulher quiser aqui, vir falar como foi a sua vida e como está hoje, mas pode vir no programa. Isso mesmo, também. Porque depoimentos, assim, pessoais... Depoimentos sempre é válido. É, são válidos, muito válidos. É bom você ouvir do outro que o outro passou algo parecido com o que está acontecendo com você, que daí você consegue se enxergar e ver que a outra pessoa conseguiu superar aquilo. É importante isso. É bom você abrir, também, quem sabe, uma hora aparece uma mulher que faça um depoimento. Isso ajudaria muita gente, também. Mas, claro, e o programa está aberto para isso. É um programa, né? Para as mulheres, principalmente. E, sempre, quando acontecer o caso, também, né? A doutora Márcia de denunciar, foi denunciada, ou coisa assim, e ela ter dó e vai lá, ó, quero retirar a queixa. Ele não tem dó de você, porque se ele tivesse dó dela, ele não tinha batido nela, né? E, como nós falamos no começo, tem muitas mulheres que elas se cansam do relacionamento. É um relacionamento abusivo. Então, ela quer dar um basta nessa situação. Daí, se separam. Depois, ela vai trabalhar. Ele fica lá na porta da empresa esperando por ela, né? Mata a mulher. Ai, gente, olha, tem muita informação hoje. E é bom prestar atenção, né? É muita coisa. Hoje tem bastante informação, então, se ligue, entre na internet, procura certas coisas, e fiquem munidas de informação. Não é, doutora Márcia? Exatamente. Sempre tem. Porque, se não fica informada, por que você não está muito afim? Porque, geralmente, todo mundo tem um celular. É. A maioria das vezes, sim. A maioria das vezes, né? Doutora Márcia, como é que estão as coisas na nossa cidade e região? Você atende toda a região? Ou só a cidade de Moarama? Só a cidade de Moarama. Em Moarama, como eu disse, nós contamos com a delegacia exclusiva para a mulher. A nossa delegada chegou ano passado e está desenvolvendo um trabalho. A gente está bem contente. Hoje, a gente consegue ter... Ela logo estará no programa. Ai, que bom. Vocês vão ver como ela é uma pessoa muito acessível. Ela vem já de uma experiência em Paranavaí, que é uma referência em trabalho desenvolvido com as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, hoje, nós estamos tendo também mais contato com a polícia militar, com a guarda, né? A gente está procurando, assim, fortalecer mesmo esses vínculos, estreitar, porque a gente precisa trabalhar em rede mesmo para poder ajudar essas mulheres. Então, aqui, nós temos a delegacia. Nós ainda não temos os juizados especiais das mulheres. Então, os processos correm na primeira e segunda vara criminal lá no fórum. A delegacia da mulher fica lá próximo, atrás do colégio Ilda Camal. Agora me fugiu o nome da rua, mas ali próximo ao Reunidos, ali nos fundos do laboratório Reunidos. E aí, nós temos o CREAS CRAM, o CRAM, né? Que é o Centro Referente de Atendimento à Mulher, que atualmente nós estamos junto com o CREAS, e idoso e pessoa com deficiência, também, que atende ali, aqui na rua Ceará. Os órgãos se juntaram. É, estamos, por enquanto, talvez a gente se volte a se separar, porque o Centro de Referência, a gente atende só mulheres, né? O CRAM. Então, aí a gente tem equipe, também, que atende as mulheres, tentando fazer esse trabalho mesmo de fortalecimento, de conscientização. Realizamos encaminhamentos para outros órgãos da assistência social, agência do empregador, a gente também tenta, às vezes, encaminhá-las, porque são mulheres, às vezes, tão afastadas do mercado de trabalho. Às vezes, precisa de encaminhamentos para a saúde, a gente acaba fazendo os encaminhamentos necessários ali também. Olha o trabalho. É, e aí a gente também, esse ano, tem algumas coisas em vista, também, alguns programas específicos, direcionados, que a gente pretende divulgar, a intenção é essa, mas, no decorrer do ano, a gente apresenta algo, também, mais palpável, especificamente, para essas mulheres, que realmente, elas precisam. Verdade. Doutora Márcia, o Morama tem uma casa especial para mulheres? Atualmente, ainda não. Nós não temos uma casa específica, nós temos uma, na verdade, uma parceria, com uma entidade, que, em caso de extrema urgência, nós podemos utilizar, e o município, há alguns meses, disponibilizou também, um hotel da cidade, onde, em caso, acontecia, às vezes, final de semana, e, ou então, à noite, né, que nós não somos trabalho de urgência e emergência, nós trabalhamos em horário de expediente normal. Sim. Então, às vezes, essa mulher, acontecia algum caso, alguma ocorrência à noite, a polícia, ia até o local, trazia ela para a delegacia, registra o boletim de ocorrência, e daí? E daí? Para onde essa mulher vai? Porque daí ela não fica na delegacia, ela vai voltar para a rua, vai voltar para casa, junto com o autor da violência, que não. Então, hoje, a gente tinha um pouco de dificuldade em relação a isso, porque algumas mulheres não têm uma rede de apoio. A maioria tem, às vezes, família, amigos, né, que podem acolher nesse momento, mas algumas não têm. Então, hoje, o município disponibilizou, através da Secretaria de Assistência Social do município de Moarama, nós temos um hotel, onde nós também podemos utilizar para esses casos mesmo, de emergência. aí ela vai para lá, que é um local, né, que dá uma certa segurança, até a gente conseguir fazer os encaminhamentos e as intervenções necessárias. A delegacia da mulher, bom, você deve estar sempre bem pertinho da situação, né? A gente tenta se aproximar, Numa ocorrência, é policial mulher que vai buscar o machão? A pessoa? Olha, na verdade, ou é os homens? É a polícia militar, né? A polícia militar tem algumas mulheres, soldados mulheres, mas são ainda em número reduzido. Então, eu não sei como eles têm trabalhado ultimamente. A nossa delegada vem e fala. É, a delegada vai saber, talvez, te informar isso melhor, se tem sempre uma mulher... E eu acho que eles procuram, nessas ocorrências, levar uma soldada... É que pode acontecer que naquele momento esteja de plantão, fazendo a ronda, alguma coisa assim, dois homens. Eu não sei se eles têm número, se eles têm efetivo de mulheres suficientes para sempre deixar alguém meio à disposição. Mas talvez o comandante ou a doutora possa esclarecer isso melhor que eu. Com certeza. Nós traremos e vocês ficarão sabendo. porque às vezes o homem, o agressor não respeita, a esposa vai respeitar às vezes uma policial. Ah, mas geralmente também ela está acompanhada, mas eles... Acompanhada e armada, né? Aí, como nós falamos, a cultura machista, ainda a presença masculina realmente amedronta do que só tiver só uma mulher ainda que armada, né? Ainda que em posse de uma arma. Verdade. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho final do nosso bate-papo. Amei te receber e sempre que precisar do programa da Tamiris, por favor, fique à vontade porque o programa da Tamiris é um programa informativo. Bom, eu, assim, o que eu peço, eu vou repetir, talvez o que eu já tenha dito até, é que as pessoas tenham empatia. Muitas vezes nós nos comovemos, nos solidarizamos com alguma notícia nas mídias, né? Notícias trágicas, muitas vezes, que se referem à violência doméstica. E a gente deixa de olhar para dentro, às vezes, da nossa família, do nosso ciclo de amizades, que também tem vítimas de violência. E a gente, às vezes, acaba ignorando e, assim, por não querer se envolver. Mas isso é muito sério e quando você vê uma notícia dessa trágica de feminicídio, pensa que pode ser com alguém da sua família no futuro ou alguém do seu ciclo de amizades. Porque a gente costuma dizer que uma mulher vítima de violência doméstica é, em potencial, também, uma vítima de feminicídio. Porque, às vezes, por mais que esse homem não tenha a intenção de matar, ele bate, ele espanca e isso pode levar à morte. Então, que a gente tenha empatia, menos preconceito com essas mulheres que passam por essa situação. e eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Como eu disse, eu acho que a informação, elas saberem que existem os órgãos, que existe a delegacia da mulher, é muito importante. Porque cada mulher tem o seu momento de tomar essa atitude, de romper esse ciclo. E, às vezes, não é na primeira, esse ciclo de violência. E, às vezes, não é na primeira tentativa que vai acontecer isso. Então, que as pessoas possam compreender e tenham esse olhar mesmo de empatia com essas mulheres. É isso. Muito obrigada, Tamires. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. A você também. E que Deus ilumine o seu trabalho, porque eu sei que não é fácil. Amém. precisa de disposição, de coragem, para encarar tudo isso. Porque não é fácil. Não é um trabalhinho só. Dezenas em um só. Então, desejamos que tudo aconteça com o teto. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. e eu vou para o comercial 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 Tchau.